Aqui no programa especial de 9 anos do Paixão Lusa, todo o programa Paixão Lusa é marcado pelos aniversariantes. Então, o aniversário foi no fim de semana, dia 20 de abril. Estamos no dia 22 de abril aqui, comemorando o aniversário do Paixão Lusa. Então, tem bolo no Paixão Lusa, não tem? Solta o bolo aí, compreender. Olha o bolo aí, ó. Então, vamos lá. Parabéns? Parabéns? E com toda essa turma aqui, então, presente, família Paixão Lusa, também agradecendo de uma forma muito especial aos integrantes aqui do Museu Histórico da Portuguesa, Alberto Miranda, Sr. Arthur Cabreira, Sérgio Luiz Henriquez, que está aqui atrás também. A gente agradece muito terem aberto as portas do museu para a gente estar aqui. E a gente chega ao fim, então, desse nosso Paixão Lusa especial de 9 anos, não é, Quintal? É, eu quero agradecer a todos. Eu quero fazer um agradecimento especial aqui ao Alberto Miranda. Eu sempre falo isso, o Alberto Miranda, ele trabalha com material gráfico, você precisa fazer um empréstimo, folhinha, cartão de visita, fala com ele. Qualidade, preço bom, não estou fazendo isso para puxar o saco dele, não. Porque esse rapaz aqui, quando eu estava lá na Trianon, falei, Alberto, precisava fazer uns cartõezinhos, aí o pessoal pede cartão, não tem. Ali, chegava aqui, não, Quintal dá um telefone para nós, para rasgar papel, escreveu um cartão, era o mínimo que eu tinha que fazer. Aí eu pedi para o Alberto, falo, Alberto, faz lá uns 100 cartões aí, não sei como é que funciona isso. Aí ele me aparece na rádio, vai lembrar disso. Apareceu lá com uma caixa de papelão, ele era assim, 5 mil cartões, tem cartão na minha caixa de caminhão. Então, eu devo muito esse cidadão pelos cartões, pela ajuda que ele me deu. Quando o pessoal andou se juntando para pagar o aluguel da rádio, foram épocas, assim, complicadíssimas, né. E ele ajudou muito, nunca vou deixar de reconhecer isso. Jamais eu vou esquecer isso. Outro que eu quero agradecer também é o Arthur Cabreira. Esse, ele tem o dinamismo da mobilização. Ele mobiliza fácil, tem um carisma. Então, quando a portuguesa andou dando bom dia para a mendigo aí, esse cidadão aqui, a Cláudia, o Zé, lá do supermercado, esqueci o nome do mercado. Violeta. Violeta. Eles fizeram o grupo SOS Canindé, ajudaram muito a portuguesa. E, além de eles ajudarem a portuguesa, esse cidadão me ajudou muito também lá, todo mês, e arrumando gente para colaborar. Não foi eu, ajude, se dane o resto. Não, ainda ajudo. Então, nunca vou deixar de reconhecer e de agradecer esse cidadão aqui também. E todos. O Sérgio, o Luiz, com a história da portuguesa, preservando a história da portuguesa. Depois veio para o museu. E vai por aí afora. E os outros a gente já falou aqui durante o programa. E agradecer o seu Alcindo Moreira, outro ícone que me ajudou muito. Lá atrás, o Rui Campos. Eu não gosto de citar nomes porque escapa alguém e pode me lindrar. Hoje nós temos muita gente nos ajudando aí. O Walter dos Anjos Alves, o meu querido Zé Luiz, o Gaspar dos Vinhos, falou para mim, eu vou te dar vinho, mas não quero que você me fale o meu nome lá. Está bom, Luton. É o Gaspar, que está dando vinho. O Gaspar dos Vinhos. E o seu Luiz Eto Rua também, foi sempre do nosso lado. E outros tantos aí. Se eu esquecer de alguém, por favor, me perdoe, porque a lista é grande. Mas a gratidão é maior ainda. Está bom? Quintal, o nosso árbitro ali já levantou os acréscimos para a gente encerrar. E eu estou percebendo que a turma aqui está de olho mesmo no bolo, viu? Então vamos encerrar logo para a galera poder cortar aqui o bolo. Eu escutei alguém falando, bom, então, vai. Mas só lembrar a todos então que amanhã, terça-feira, a gente está de volta no Paixo à Luz a partir das oito da noite com as atrações tradicionais, com as informações da portuguesa. E para manter a tradição, vou pedir para o Quintal as despedidas dele, as palavras finais. É porque sem a sua saudação não acaba o Paixão Luz, a Quintal. É verdade. Então, para encerrar esse dia festivo, nove anos de Paixão Luz, a minha despedida é sempre aquela, né? Saúde e proteção. Saúde o que a gente precisa, eu nem se fala. E proteção que a gente vive num mundo tão violento, tão criminoso, né? Então eu falo, saúde e proteção. Eu acho que é o que a gente mais precisa hoje. Sempre com a Luz no coração. Qualquer campeonato, qualquer divisão, foi assim na Série A1, vai ser na Copa Paulista, a hora que vem na Série D, né? É isso que eu desejo. E peço saúde e proteção sempre com a Luz no coração. Qualquer campeonato, qualquer divisão. E vive o Paixão Luz. Aplausos